Amém! Realmente nosso viver aqui na Ásia é meio atípico, é meio diferente. Porque não tem muitos irmãos reunidos em nossas cidades. Amém! Mas são nessas ocasiões que nós temos que nos apoiar mais no Senhor. Amém! Nas orações, no invocar o nome do Senhor, Amém! É que podemos crescer e formar raízes com o Senhor. Amém! 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 Amém!